Gente, olha onde estamos! Estamos na casa assustadora do palhaço! Gente, olha só os dentes afiados dele! Que medo! Tá bom, gente, temos que escapar daqui, ó! Nossa, é uma casa de Halloween, gente! Que medo! E a gente tem um babão de novo! Ai, gente, eu cortei no osso e fui pegar! Tá bom, gente, vamos! Vamos continuar! Olha, gente, temos que entrar naquela casa gigante! Ah, não, gente, eu prefiro ficar aqui fora! Será que não tem outro caminho, gente? Eu não sei, mas acho que vai ter que ser esse caminho aqui mesmo! Olha só, vai ter aquela aranha! Gente, é gigante! Tá bom, vamos pular aqui... Gente, eu não quero entrar, não! Olha só, tá cheio de abóbora, gente! É a abóbora de Halloween! Tá bom, vamos continuar! Olha, gente! Ai, quem será que morou lá dentro? Será que é aquele palhaço malvado? Eu acho que sim! Vamos entrar! Gente, olha só! Olha essas abóboras! Elas estão voando! Aqui, gente, conseguimos! Por enquanto, eu não tô com medo! Olha esse lugar, gente! Tem armadilha de urso também! Ah, ali é a aranha, gente! Ali! Vamos, gente, vamos rápido! Pula! Ai, esse urso tá subindo! O urso caiu no chão! Tá bom, gente, vamos continuar! Ai, gente, que medo! Tomara que eu não vejo aquele palhaço não, viu? Se não, se não, eu vou ficar com muito medo! Olha, gente! Isso aqui é um caixão! Um olho! Gente, quem será que é esse olho? Um olho azul e um olho vermelho! Ai, esse outro aqui também cai no chão! Olha, caiu! Ah! Outra aranha! Vai, gente, vamos embora! Olha! Por que esse tapete tá dobrado? Eu não sei, gente! Eu sei que eu quero ir embora! Tá bom! O que é isso? A boca no chão se mexeu, vocês viram? Ah! Esse aqui é um quarto sem aranha mesmo! Tem aranha pequena e tem aranha grande! Olha, gente, eu quero ir embora! Olha essa quesia de aranha! Ai, gente, eu literalmente tô na casa da aranha mesmo! Gente, que medo! Tá bom, pula aqui! Tomara que a aranha não me veja, porque senão ela vai me morder! Ai, gente! Aqui! Olha! A gente vai lá pra fora agora! Olha aquele portal, gente! Bem ali na frente! Ah, não! Não, gente! Eu não... Ai! Ai! Eu caí na terra de aranha! Gente, eu queria voltar! Eu não queria ir lá em cima, não! Ó, gente! Ai, eu quero ficar aqui embaixo! Eu prefiro ficar com a aranha do que andar lá na casa do palácio malvado! Ó, gente! Ai, será que eu tenho isso? Tá bom, gente! Eu vou descer! Desci! Ai, gente! Olha que a boca se mexendo! Eu vi de novo! Aqui, gente! Tá bom! Ai! Ué! Ué, gente! Não pode pisar no chão? Tá bom! Ó, por onde eu vou, então? Por aqui? Ó, por aqui? Ai, por cima! Ai, o taranha! O taranha tinha muito medo de aranha, gente! Aqui! Vamos ter que entrar na boca do palhaço! Tá bom, gente! Vamos continuar! Agora temos que pegar os doces, gente, nas casas! Tá bom! Então vamos pegar os doces! Aqui! Aê, gente! Tô pegando os doces! Nossa! Mas tem que pegar 500 doces! É muito doce, gente! Tá bom! Vamos bater nessa porta aqui! Pronto! Peguei mais um pouco! Agora, aquela casa ali! Nossa! Tem um monte de casa ainda pra ir! Aqui! Vamos pegar nessa! Dindom! Dindom! Tá bom! Peguei mais um pouco! Agora falta... Uma, duas, três, quatro casas ainda! Gente! Eu vou pegar 500 doces! Tá bom! Peguei mais um pouco! E... Agora eu vou... Nessa daqui, gente! Eu vou nessa daqui! E depois eu vou nas outras duas! Aqui! Pronto! Aqui! Aê, gente! Agora é essa daqui! Gente! Ó! Aqui! Abre! Pronto! Peguei... Gente! Consegui os 500 doces! Agora a gente tem que voltar! E... Entra! Aquilo parece um labirinto! Ah, não, gente! Eu não gosto de labirinto! É muito difícil! Tá bom! Pronto! Chegamos no labirinto da floresta! Vamos, gente! Vamos! Qual será o lado? Eu vou por esse daqui, gente! Eu acho... Tá! Não é esse daqui! E nem esse! Vamos ter que voltar! Vamos, então, por a... Por aqui, gente! Eu acho que é... É desse lado! Ó! É aqui? Será? Aê, gente! Ah! Olha essa abóbora! Que medo! Gente! Que abóbora fina! Entra por dentro da abóbora! Gente! Tá bom! Temos que sair de dentro da abóbora agora! A gente põe aqui! Pronto! Agora, tem mais! Tem osso dentro da abóbora! Mas, gente! Não tem osso dentro da abóbora! Ai! Olha uma porta! Vamos entrar nessa porta, gente! Gente! O que é isso? Ah! Eu tô vendo uma mão ali, gente! Eu não quero ir lá, não! Não quero! Gente! Acho que não tem escolha! Eu vou ter que ir lá! Ai! Caí no chão! Ó, gente! Eu vou ter que ir lá! É a minha única saída de fugir daqui! Ó! Por aqui! Pronto! Agora, gente! Vai dar certo! Aqui! Olha ali! Tá chegando a mão! Olha! A ponte caiu! Não tem nem como eu voltar! Ah! Não, gente! Volta, ponte! Volta! Tá bom! Agora, a gente pula aqui! E não deixa a mão pegar a gente! Olha a mão ali! Pronto, gente! Consegui! Ainda bem que essa mão não conseguiu pegar a gente! Outro portal! Ah, não, gente! Ah, não! Vai pular aqui! Agora, temos que pular na bala! Aqui! Pronto! E pular nesse também! Aí! Agora, vamos entrar em outro portal! Gente! Eu não gostei desse lugar, não! Quero ir embora! Ah, não! O que é isso? Ai, a gente acha que a saída tá chegando! Olha! Tem um espinho no chão! Pula, gente! Aqui! Ai! Foi pega! Não! Me espera, menina! Me espera! Não vai emborazinho, não! Ó, gente! Vamos! Pula aqui! Aqui! E... Tá quase! Aê, gente! Consegui! Agora, temos que desvendar as balas! Ué, gente! O que será que tem nessas balas? Que não pode encostar! Eu não sei, gente! Mas eu sei que eu quero ir embora! Aqui! Pula aqui! Ó, gente! Tô quase! Falta pouco! Pronto! Consegui! Aê, gente! Conseguimos tapar essa mansão! Finalmente! Agora, é só a gente ir embora com o tapete! Ai, agora... Eu não sei onde é a minha casa! É porque tá todo escuro! Ah, não, gente! Eu vou ali na mão! Quer vir? Eu vou, gente! Eu não tenho medo na mão! Olha só! Vou mostrar pra vocês como eu sou corajosa! Ai! Quase que eu caio! Aqui, gente! Eu vou ali na mão! Quer vir? Ó! Calma! Aqui, gente! Eu tô aqui! Vem, irmão! Cadê a mão? Vem, irmão! Vem! Ai! Foi perda!